Nós somos da comunidade São Domingos Sábio, equipe de liturgia Amigos de Sábio, nosso cantor Bruno, tocador violão Ângelo, no carmão Alisson, no baixo Clavinho e no saxofone Serbem. Somos da Diocese de Maitá. Amigos de Sábio Amigos de Sábio Amigos de Sábio Amigos de Sábio Pra ser fúmulo é um versinho, pra ser campeão Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer E se não é sério, como todo mundo sabe Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer E se não é sério, agora por mim, pra te encontrar, esqueci a mentir Sabe o mundo está sozinho, também queria aprender com o nosso amor Pra ser fúmulo é um versinho, pra ser fúmulo é um versinho, pra ser fúmulo é um versinho, Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer E se não é sério, como todo mundo sabe Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer E se não é sério, como todo mundo sabe E se não é sério, como todo mundo sabe Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer E se não é sério, como todo mundo sabe Antes de morrer do que libertar, é quem o gigante quer obedecer Agora por mim, na minha lua, é quem o gigante quer obedecer Quero receber meu cristal, me levar ao céu, minha confissão Leve as histórias da vida Quase exigir o meu vencedor Pra ser campeão Tanto escorrendo o que tem de cá O pequeno gigante quer ouvir E se escravecer o mundo do que sabe Tanto escorrendo o que tem de cá O pequeno gigante quer ouvir Bora comigo pra me encontrar Esquecer de ti Sabe o mundo de estar sozinho Também aprendi com o doboço Tanto escorrendo o que tem de cá O pequeno gigante quer ouvir E se escravecer o mundo do que tem de cá Tanto escorrendo o que tem de cá O pequeno gigante quer ouvir E se escravecer o mundo do que sabe O pequeno gigante quer ouvir E se escravecer o mundo do que tem de cá O pequeno gigante quer ouvir E se escravecer o mundo do que tem de cá Amém.